Bem-vindos à 24ª aula de Programação em Linguagem C. Meu nome é Gabriel Skrillet e vamos continuar com nossos exercícios de introdução à Linguagem C da matéria de Algoritmo e Programação. Vamos até o local do nosso exercício, que agora é o 16. Vamos abrir o nosso exercício 16 e ver qual é a proposta. A proposta é a seguinte. Faça um algoritmo que receba o preço de um produto, calcule e mostre o novo preço, sabendo que este sofreu um desconto de 10%. Bom, chegou a hora de mexermos com porcentagem então, né? Primeira coisa de todas, vamos declarar as variáveis. Como estamos mexendo com valores do tipo real, que é no caso float em Linguagem C. Já vamos digitar float, que é o tipo da variável. Vamos criar uma variável chamada P e outra chamada D. Ponto e vírgula para finalizar a criação das variáveis. Já fazer um printf para informar uma mensagem ao usuário, pedindo o valor do produto. Então, vamos lá. Informe o valor do produto. Fecha aspas duplas, fecha parênteses, ponto e vírgula. Vamos utilizar um scanf para ler esse valor com o tipo float. Então, percentual float, fecha aspas duplas, vírgula. Não esquecendo então do E comercial para armazenar o valor dessa variável P. E o nome da variável, claro. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Agora chegou a hora da nossa operação matemática para transformar o valor inteiro, aliás, o valor integral com o desconto. Então, está vendo que a gente tem uma variável D aqui em cima? Essa variável D, nós vamos atribuir o valor dela ao valor de 0,90. Por que 0,90? Pensa aí. Um inteiro não seria um valor total do produto? Por exemplo, se nós usarmos o exemplo de 10 reais. Um produto custando 10 reais. Se nós multiplicarmos ele por 0,90, nós temos então este valor multiplicado. E o resultado dele, vamos obter 10% então de lucro, desculpa, de desconto. Se fosse um inteiro, não precisaria do 0,90 aqui. Seria exatamente 1, que significaria o valor integral dele, que é 100%. Como nós queremos que o produto sofra aí um desconto de 10%, o que vamos fazer então? Então, produto, que já foi informado o valor ali, vai ser produto, a variável P vai atribuir produto. Desculpa, vai atribuir preço, né? Essa variável P, que significa preço. Então, vamos lá. Preço atribui preço, vezes D, que significa o desconto. Ponto e vírgula, para finalizar a operação matemática. E é isso aí, ó. Preço, atribuir o preço, vezes desconto. O que é isso? Preço, que já vale 10 reais, né? No caso, vamos usar o primeiro exemplo aí na execução, como 10 reais. 10 reais, atribui 10 reais, vezes 0,90. Ou seja, quando multiplicarmos por 0,90, 0,10% aí, vai ser descontado, né? Então, vamos lá. Vou fazer um printf para o usuário ver esse resultado. O valor do produto com 10%, vamos dizer assim, com 10% de desconto, é percentual F. Vamos mostrar o valor em float, limitando duas casas à direita, que vai significar os centavos. Fecha aspas duplas, vírgula, e o nome da nossa variável P, que significa o preço. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Vamos só aqui pular uma linha, ok? E vamos executar, então, para ver o que acontece. Vou apertar F11 do meu teclado para compilar e executar. Apertei o F11. E o meu programa está pedindo, então. Informe o valor do produto. Vamos, então, dizer que o nosso produto vale 10 reais. Eu vou apertar Enter. E na próxima linha, ele já deve mostrar o printf com o valor correto, que seria 9 reais, né? Se o produto custa 10 reais, 10% de desconto, vamos obter 9 reais. Então, vou apertar Enter. E, como vocês podem ver, o valor do produto com 10% de desconto é 9 reais. Certo? Fechando aqui o nosso executável, a mesma coisa aconteceria, vamos lá. Nós inserimos 10 sem a vírgula, né? Mas não tem problema se nós inseríssemos, então, o valor de 10 reais, contendo a vírgula e o 0,0 referente aos centavos. Nós poderíamos usar dessa maneira também, que o valor também vai ser a mesma coisa. Ele vai mostrar 9 reais. Certo? Vamos também fazer com outro valor. Vamos supor que o produto custasse 100 reais. Então, com 10% de desconto, ele sairia a 90. Certo? Vamos fazer os 100 reais também aí com a vírgula, referente aos centavos. E a mesma coisa acontece, ó. 90 reais, que é o valor diminuído aí com o desconto de 10%, certo? Vamos pegar um valor quebrado aqui, então. Para até confirmar o nosso código aí, vamos ver aqui, 27 reais. Eu não sei quanto que dá o resultado aí, vou fazer aqui na calculadora. 27,00, que significa os centavos, com desconto de 10%, o resultado deu 24 reais e 30 centavos. Vamos ver? Vamos pegar a calculadora aqui do Windows e vamos fazer. Aqui na calculadora nós vamos usar a tradicional vírgula, né? Porque já fora da linguagem C, já podemos... não precisa se usar o ponto, né? Então, olha lá. 24 reais, vírgula 3, que é 30 centavos, então. O nosso programinha está rodando corretamente. E então, nosso exercício 16 aí da lista de introdução de linguagem C, da matéria de algoritmo e programação, está funcionando corretamente. Eu espero vocês na próxima videoaula. Quem está no YouTube, clica aqui do lado direito, inferior, no link vermelho para ir para a próxima aula. Até mais e obrigado.